ZYA 250, TV em tempo, canal 10, emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Incêndio na madrugada atinge agência bancária na Compensa Zona Oeste da capital. Madraça suspeita de matar menina em autazes é presa e população tenta agredi-la em frente à delegacia. Em Manaus, pelo menos 6 mil bueiros estão abertos, sem tampa e levam perigo para pedestres. Quatro homens invadem casa de desembargador na Zona Oeste de Manaus. E ainda, cheia de estrói-bananais no Amazonas, mas em Iranduba e Manacapuru, Embrapa incentiva o cultivo de espécies mais lucrativas e resistentes às pragas. O Jornal em Tempo desta quarta-feira já está no ar. Olá, para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. A agência da Caixa Econômica da Compensa, na Zona Oeste da capital, foi atingida por um incêndio na madrugada de hoje. O trânsito na área ficou complicado e os atendimentos no PAC foram cancelados. O incêndio começou no primeiro andar, por volta de duas e meia da manhã. A fumaça chamou a atenção de quem passava pela Avenida Brasil, sentido Bairro Centro. As causas ainda não foram identificadas. Atualmente, a estrutura não está comprometida para o desabamento, mas quem vai fazer essa avaliação e dar uma informação mais precisa são os técnicos da prefeitura, os engenheiros que vão fazer uma análise da estrutura. A equipe do Corpo de Bombeiros teve dificuldade no acesso à agência. No primeiro momento, fazia o destravamento do sistema via satélite lá de Brasília. E a partir daí, a gente começou a fazer o serviço de pesquisa e vasculhando onde seria o possível foco de incêndio. 50 mil litros de água foram usados para controlar as chamas. Às sete da manhã, começou o trabalho de rescaldo. O trânsito no local ficou complicado e os atendimentos no Parque da Compensa foram cancelados. Nós estamos sem energia, não há condições de atender as pessoas. Amanhã a gente encaixa as pessoas, vai dar um jeitinho. Ninguém vai ficar prejudicado. Quem chegou cedo para ser atendido foi pego de surpresa. Quando eu cheguei aqui, foi que eu descobri que realmente estava tendo um incêndio. A Caixa Econômica informou que os clientes da Agência da Avenida Brasil vão receber atendimento na Agência Vitória Régia, que fica no centro, na Rua Barroso. Bueiros sem tampa levam perigo para os pedestres. Em Manaus, são pelo menos 6 mil abertos nos bairros da capital. O perigo está a cada esquina. É fácil encontrar bueiros abertos nas ruas da capital. Seu Inácio mora na Redenção há 40 anos e diz que sempre foi assim. Não tenho nem conta dos carros que chegam nesse bueiro aí. Os bueiros abertos levam um mau cheiro. Dona Maria, que mora bem perto, precisa fazer comida nessa situação. O meu fogão fica aqui, né? É bem aí, se ela está vendo. Aí a gente sente aquele passo de... Que não presta. O que não presta, ela sabe, né? Além disso, os bueiros acumulam sujeira. Sai muito rato. Rato grande mesmo, que parece uma cutia. Aí fica correndo, atravessando um lado para o outro. Segundo a Secretaria Municipal de Infraestrutura, pelo menos 6 mil bueiros ainda estão sem tampa em Manaus. O problema coloca em risco a vida de muita gente. No último fim de semana, um homem de 40 anos morreu ao ser engolido pelo bueiro durante uma enxurrada no Valparaíso. O agricultor se desequilibrou, caiu no buraco e foi rapidamente sugado por conta da força da água. Moradores e enfermeiros ainda tentaram reanimá-lo, mas ele não resistiu. Segundo a Seminf, nos cinco primeiros meses deste ano foram feitas as reposições de duas mil novas tampas de bueiros. Mas a maioria continua destampada. Um risco iminente para as crianças. Eu brinco de bola, brinco de qualquer coisa, que corro na chuva, tomo banho na chuva. Não tem medo de cair no bueiro? Tem muito. Em Manaus, a quinta-feira vai ser de tempo parcialmente nublado a nublado. Mínima de 24 e máxima de 34 graus. Em Coari, Parintins e Novo Aripuanã, amanhã também vai ser de tempo parcialmente nublado a nublado. Mínima de 23 e máxima de 35 graus. O treinamento dos cães policiais no Comando-Geral da Polícia Militar em Petrópolis, na Zona Sul. São 124 animais que fazem parte de operações e combate ao tráfico de drogas. Policiais bom para cachorro. Todos têm agilidade e força. É, mas não é só nos filmes que os cães viram heróis, não. Em Manaus, são 24, 12 deles prontos para entrar em ação. Horus é conhecido nacionalmente. Foi ele quem encontrou os corpos de três pessoas desaparecidas dentro de uma reserva indígena em Humaitá. Atualmente, ele está aposentado. Numa busca, o Horus andava mais ou menos por dia, 30 quilômetros. Então, isso não é mais serviço para ele, porque ele já tem nove anos de serviço, ele já está aposentado. E a vida desses cães policiais não é mole, não. O motorista da nossa equipe simulou uma pessoa perdida na mata durante o treino de busca e resgate. O animal tem como referência o objeto da vítima, aqui substituído por esta bolinha. E olha, ele encontrou direitinho. Jack é o cão policial de guarda e proteção. O trabalho dele é perseguir os suspeitos em fuga ou deter qualquer outro indivíduo que apresente a ameaça ou que o policial julgue suspeito. Agora, a gente vai fazer uma demonstração como se fosse na realidade. Eu tenho total confiança nesse cão. No caso, eu já treino ele há dois anos, desde que ele nasceu. Então, nós já fizemos diversos testes com ele, com criança, com idoso. E até agora, graças a Deus, nunca houve nenhum incidente com esse cão. Jack é utilizado nas operações de reintegração de posse e também em revistas em unidades prisionais e até perseguição a presos em fuga. Raika, de três anos, é da raça Malinois. Ela foi treinada para encontrar substâncias ilícitas, como narcóticos e também explosivas. Na operação, nós fazendo a busca com o cão de entorpecente, o cão identificou uma bolsa. Ao identificar essa bolsa, nós fazemos a revista. Foi feita a revista e foi encontrado esse objeto, que o suspeito falou que era uma pito. Ao verificar realmente se era uma pito, abrindo aqui, descobrimos que é um cigarro de maconha. Na simulação, a substância foi escondida dentro de um carro suspeito. Serviço concluído com sucesso e ela ainda sinaliza onde a droga está escondida. Mas tudo isso é fruto de um adestramento a longo prazo. O que a maioria das pessoas pensa é que todo cão de faro de entorpecente é viciado. Até há umas perguntas, perguntas para a gente, a gente coloca na comida ou o que a gente faz, mas não. O processo é o mesmo, a gente só faz associar o brinquedo que ela está acostumada com esse odor que a gente quer que ela procure. Segundo a polícia, a efetividade desses animais em operações é de 60% a 98%. A seguir, assaltantes invadem casa de desembargador no conjunto Campos Elísios na Zona Oeste de Manaus. E madrasta suspeita de matar menina em altazes é presa e população tenta agredi-la. Nós voltamos já.